Em comemoração aos 250 anos da cidade de Mojimirim, os alunos da ETEC Pedro Ferreira Alves presentearam a população com mais uma área de lazer. Com autorização da Prefeitura, os alunos transformaram um campo de futebol pouco utilizado no Complexo do Lavapés e um parque infantil sustentável para a utilização da população, com a montagem de brinquedos feito com pneus reaproveitados. A atividade aconteceu no último sábado, dentro da Semana Paulo Freire, um evento realizado anualmente pela instituição. Nós estamos aí com o projeto do Centro Paula Souza, que é a Gincana Semana Paulo Freire, que acontece a abertura na segunda-feira. Mas, na realidade, nós já estamos trabalhando nela há alguns meses, desde o começo do ano. Então, hoje, dividido em equipes, eles estão aí realizando um parquinho de pneu, parquinho sustentável para a cidade de Mojimirim. E vai ser liberado para a população depois. Exatamente. Acho que, ah, se tudo der certo, amanhã a molecada já pode estar vindo, estar brincando aí, a cidade inteira, comparecer. Como que surgiu a ideia para esse projeto? A ideia inicial surgiu por causa da minha filha. Ela queria um espaço para brincar, principalmente no Zerão, que é um lugar que ela adora. E vendo a necessidade, eu tendo mão de obra, vamos falar assim, né? Eu tive essa ideia, surgiu a ideia de usar a Gincana e acho que eles estão aí, aderiram e estão curtindo pra caramba o dia. Você diria que essa mão de obra é especializada? Não. Ela é especializada de uma forma que me dá o desafio e eu faço. Porque, na verdade, eles nunca pegaram uma enxada, né? Para reparar, tem aí um monte de pai ajudando. Hoje teve pai de todo lado, a enxada quebrou e tudo mais. Eles já pediram enxada na vizinhança toda. Então, não é especializada. Mas eu acho que o carinho que eles têm na escola é essencial. Porque o que você mandar eles fazer na escola, eles fazem.